A partir da próxima segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal ampliarão as atividades presenciais após dois meses de medidas mais restritivas para evitar a disseminação da Covid-19. De acordo com os atos normativos, devem trabalhar presencialmente os ocupantes de cargos em comissão, funções de confiança de todos os níveis e servidores efetivos. O número total de servidores não deverá ultrapassar diariamente 25% do total de lotação de cada setor. Os colaboradores e empregados de empresas contratadas também devem trabalhar de forma presencial a partir desta segunda-feira, dia 17, com exceção de quem faz parte de algum grupo de risco. Os funcionários terceirizados também poderão trabalhar em rodízio. Será responsabilidade dos gestores organizar a escala de presença em cada área, mantendo no tribunal apenas o pessoal necessário para o bom desempenho dos serviços. O regime de trabalho remoto é obrigatório para juiz auxiliar, servidor, estagiário e colaborador maior de 60 anos ou que possua filho abaixo de um ano e para aquele que esteja em condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da Covid-19. Porém, mesmo sendo do grupo de risco, aqueles que desejarem podem pedir para trabalhar presencialmente. Já as sessões de julgamento do STJ permanecem sendo realizadas na modalidade virtual. A ampliação das atividades presenciais foi possível por causa da redução do número de casos de Covid-19 no DF. Com isso, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, decidiu retomar no próximo dia 31 de maio o projeto Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, a partir das oito e meia da manhã na sede do STJ. As pessoas interessadas em conversar pessoalmente com o ministro, sem restrição de assunto, podem solicitar sua inscrição na ouvidoria do tribunal pelo e-mail falecompresidente.jus.br A solicitação deve ocorrer com até 72 horas de antecedência. Haverá confirmação até 48 horas antes da audiência, por e-mail ou pelo telefone indicado pelo cidadão. No STJ e no CJF, seguem valendo as medidas padrão para evitar o contágio. Medição da temperatura corporal, uso obrigatório de máscara, distanciamento social de pelo menos 2 metros entre as pessoas, higienização das mãos com álcool 70%. Legenda Adriana Zanotto